Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Milisec. Então antes de começar deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, vamos chegar logo aos mil inscritos. E é isso aí. Doppas é um dos maiores cantores que arrasam corações com as suas músicas. E com dinheiro que pode comprar tudo o que lhe vem na cabeça. Com um estúdio de gravação musical em casa avaliado em 300 mil metais, caros de luxo, uma casa luxuosa que o dinheiro pode comprar. Descubra hoje como Doppas gasta os seus milhões. Viagens de luxo. Um rei deve ser tratado como um rei, certo. Portanto, ele gosta de viajar na classe executiva. Que uma passagem na classe executiva pode lhe custar pouco menos de 50 mil metais. Agora, imagina o Doppas com aquela toda altura, viajando na classe econômica. Acho que não daria certo, né? As cadeiras da classe executiva são maiores do que se vê nas classes inferiores. Ela pode ter a possibilidade de esticar os pés, levar malas a mais, ter um cardápio variado, ter acesso à sala VIP onde pode aproveitar refeições, bebidas mais caras, duchas para banhos e, às vezes, dependendo da aeronave, cama para dormir. Quinta. Quando Doppas consegue dar uma escapadinha da sua rotina maluca, ele pode aproveitar a sua quinta, que ele comprou com o valor de 15 milhões de meticais. A propriedade possui mais de 5 mil metros quadrados, possui dois celeiros para os animais e um campinho para jogar futebol. Bom, a quinta conta com uma casinha de 200 metros quadrados, construída em 2015, onde ele usou materiais de qualidade. Os 5 quartos possuem uma vista panorâmica, 3 casas de banho revestidas em mármore, piscina e muito mais. Vocês devem ter a pensar que, ah, assim que o gás tem quinta, vive na quinta. Não, 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 não. O Doppas conta com duas casas de luxo, uma na cidade de Maputo e outra na África do Sul. A casa de luxo de Maputo custou apenas 7 milhões de meticais. A casa possui 4 quartos, 3 casas de banho, piscina e, claro, um estúdio de gravação de 300 mil meticais. Toda a decoração é feita de móveis antigos, o que faz com que o preço duplique caso a casa for vendida. Já a Casa da África do Sul talvez custou um pouquinho mais caro, por ser um pouco mais recente. Foram 12 milhões de meticais, contando com as mesmas características da outra casa. Aqui, na Casa da África do Sul, a decoração é mais clean, tendo um espaço mais livre para festas e decorações. Caros de luxo O Doppas conta com a lista de 4 carros de luxo que dão inveja. O mais barato da sua lista é o Toyota Escova, que lhe custou pouco menos de 250 mil meticais. Este carro pode andar até 200 quilômetros por hora. A segunda viatura da sua garagem é uma SUV da marca Nissan do modelo X-Train, avaliada em pouco menos de 500 mil meticais. Esta viatura pode andar até 180 quilômetros por hora. Como todo jovem, Doppas gosta de velocidade e conforto. Portanto, ele possui na sua garagem uma Mercedes C200 AMG, avaliada em mais de 700 mil meticais, que pode andar até 300 quilômetros por hora. E a última máquina da sua lista é um Mazda BT-50 2.2, avaliado em 1 milhão de meticais, que pode andar até 180 quilômetros por hora. Ele possibilita chegar na sua quinta, lá no interior do país, suavemente. Contudo, chegamos à conclusão de que Doppas possui uma fortuna de 26 milhões de meticais. Agora, se você pudesse escolher uma coisa do Doppas, qual coisa você escolheria? Deixe aí nos comentários. E para você que gostou do vídeo pessoal, deixem o seu like mais uma vez, compartilhem o vídeo para os seus amigos. E se você quiser mais vídeos assim, deixem aí nos comentários qual é a próxima celebridade que vocês gostariam de ver o seu estilo de vida. E assim, deixem aí nos comentários. E assim, deixem aí. 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 E assim, deixe.